Olá pessoal, tudo bem? Aqui é um vídeo que eu estou fazendo para observar qual a distância de segurança adequada ao parar atrás de um veículo. Então observe que eu estou visualizando o pneu traseiro. Então nessa distância, em relação ao veículo que está parado, eu consigo realizar uma manobra evasiva sem precisar dar a ré ou depender de outras pessoas. Então aqui eu já tenho condições de manobrar. Agora, se você é aquele motorista tarado que gosta de andar grudadinho, não estou mais visualizando o pneu traseiro. Então isso significa que eu vou ter que dar a ré para poder sair dessa situação aqui onde eu estou. Então uma medida de segurança é a gente manter essa distância visualizando o pneu traseiro. Não confunda com a distância de segmento, que é aquela distância que a gente utiliza a regra dos 2 segundos. Beleza? Valeu, forte abraço para todo mundo.